Apresentando um modelo muito conhecido aqui do canal, que eu considero ser a beleza da Espanha. Do signo de leão e com 1,74m. E pesando algo em torno de 89kg. Muito bem distribuídos, diga-se de passagem. Já que o físico do Ignacio é simplesmente incrível. Tanto em questão de definição, quanto em questão de volume. Muscular. Eu diria que o Ignacio Ray tem um shape que todos queriam ter. Já que ele é todo proporcional. Atualmente ele tem 34 anos. Mas eu posso dizer que ele já tem 35. Já que ele faz aniversário nesse mês de julho. Eu diria que nem parece que ele tem essa idade. Que apesar de ainda ser bem jovem, ele aparenta ser mais jovem ainda. Ignacio Pérez Ray. O dono da beleza da Espanha. Até.